E a gente também vai numa caverna de gelo. Preste por esse negócio não. Parece que vai quebrar. Tem que descer isso aqui tudinho e a gente vai pra lá. Tem mais de acelerado. Estamos no trenzinho. A gente não sabe qual é o lado melhor. Então tenho certeza que todos os anos vão ser bonitos. O restaurante. Fala, mamãe. O restaurante também tá aqui há 35 anos. Um bom dia atrasado, que já são meio-dia, hora do almoço já. Mas a gente tá começando nosso dia agora basicamente. Tomamos café da manhã no hotel. E depois voltamos pro quarto. Ficamos descansando um pouquinho mais. E agora a gente vai subir nas montanhas. Com um trenzinho. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir baixar tudo hoje. Porque minha câmera eu deixei ela carregando durante a noite. E tá dizendo que tá com 38% de carga. Então... Tudo bom. Não entendi muito bem o que aconteceu. Então eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder. Com a bateria que eu tenho. É isso. Ó, a gente vai subir. É pra ver essas montanhas aí, ó. Lá de cima. E a gente também vai numa caverna de gelo. Vou tentar mostrar tudo pra vocês. Olha lá o preço e tudo mais. Aqui é onde você compra o ticketzinho. Foi R$ 77,00 pra duas pessoas. Bem carinho. É R$ 38,50. É R$ 38,50. Aqui tá o tranco, viu? Porque parece ser antiguinho. Entramos no trenzinho. A gente não sabe qual é o lado melhor. Então eu tenho certeza que todos os lados vão ser bonitos. De toda forma, não tá cheio. Então se a gente quiser trocar de lado vai dar, eu acho. Mas assim, a vista daqui de baixo já é bonita. Lá de cima deve ser mais bonita ainda. É isso. Estou animado. Tá animado ou lindo? Não. Com carinha de triste. Pensativo. Eu só pesciando. Mudando aqui para frente e alemão. Pensativo. Nossa vestinha. Saindo da estação. Tusha, galera. Olha a vista. Daqui de cima. Sou real. Eu não me importo que não me pegue, entendeu? Porque a vista daqui é tão linda. Tão linda. É muito alto. Pra quem tem medo, meu Deus. Ó. Veio pai no céu. É muito alto. Mas é linda demais. Já tá chegando, acho. Tô levantando. A gente parou aqui. Não sabendo porquê. Você tá vindo um trem do outro lado. Ah. Olha aí, Lucas. Dizendo. Ela tá vindo um trem do outro lado. A gente tem que esperar. E a paisagem segue belíssima. Não sei nem se tá focada em mim. Mas não tem problema. Entendeu? Porque a paisagem é belíssima. Não sei nem se tem que esperar. Mas não sei nem se tem que esperar. Olha essa vista. Meu Deus. Se eu tava achando bonito lá de baixo, aqui de cima. Que imoral. Ai, tava frio, viu? A leve vista que a gente tem daqui de cima. Eu vejo esse monte lá de baixo. Mas ver ele aqui mais de perto. Meu Deus. Meu Deus. A gente entrou na gôndola. Foi um processo muito rápido. Eu não consegui mostrar pra vocês. Fiquei com muito medo. Mas a vista é linda. Não preste por esses negócios, não. Oh, parece que vai quebrar. Que mentira da porra. Tem condição. Não tenho. Mas eu quero tirar meu casaco. Porque tá calor aqui dentro. Lá fora tá frio. É aqui tá quente. Lucas, como é que tu faz isso comigo? O quê? Tu sai isso daqui. Não posso sair, não? Não. Para de se mexer. O negócio vai balançar. Meu Deus. Não para. Olha isso. Que lindo. Meu Deus. Consegui apreciar. Agora a gente tá chegando. Ai, na agitação. Meu Deus. E tem que ser um negócio rápido que não para, não. Viu? Não para, não. Para. Não. A gente sai aqui, ó. Nesse negócio de vidro. Belíssimo. Na vista. Entraram as fotos. Mas a gôndola é esse rolezinho aqui, ó. Ela fica aberta. Aí você entra e ela vaza. Vai-se embora. Caverna. Caverna de gelo. Muito frio aqui dentro. Mas o mais interessante é ver as texturas do gelo. Aqui tem uma pedra que tá presa, obviamente. Que é o do mundo escritório. Não é? Esse aqui é gelo. No frio da porra. Parece um mármore diferenciado. Desse lado vocês não conseguem ver. Quando eu virar pra andar, não vai levar pra não ver nada. Mas esse aqui é tudo a câmera. É muito bonito, né? Muito mais bonito do que eu imaginei. É muito mais bonito do que eu imaginei. Muito mais frio também do que eu imaginei. Basicamente você entra. É uma caverna escura. Tem alguns pontos assim. Você consegue ver. Tem algumas informações. É bem legal. Muito escura. Por isso que eu não gravei muita coisa dentro. Porque eu não dava pra ver muita coisa. E aí você volta. Tipo assim. 10 minutinhos você dá a volta toda. Vem como boa apropriada. Pelo amor de Deus. Porque faz frio. E aí você já sai aqui no mesmo lugar que você entrou. É bem legal assim de ver. A cor é muito bonita. Assim. Eu fiquei mais impressionada do que eu imaginava que eu ia ficar. Eu acho que vale a pena vir. Tanto pela vista. Que é belíssimo pra chegar aqui. Não é muito difícil. Porque você vem de trem. Depois com o teleférico. E depois só desce a escada. O negócio é a volta, né? Agora que a gente vai subir as escadas. Mas de resto. Muito, muito, muito bonito mesmo. Que é a entrada. Que você entra. Essa galera tá entrando. A gente entra e sai pelo mesmo lugar. O doido daqui é saber que é um glacier, né? Que chama. Glacier. E ele se move um metro por dia. Um metro por dia ele se move pra frente. Não sei se é só pra frente, se é pro lado, enfim. Mas ele se move um metro. Um metro é muita coisa, gente. Por dia. Então assim, quer dizer que chama nenhum dia. Pode ser. Que não exista mais. Porque vai ser engolida pelo... Por esse gelo todo. Que doideira pensar essas coisas. Eu acho muito ouro. Saber essas informações. Agora a gente vai voltar. Ai. Aqui tem um solzinho já. Aí fica melhor. Ó. Essa aqui é a entrada. Ó. Eu acho que eu não gravei na descida. A gente tem que descer isso aqui tudinho. E a gente vai pra lá. Tem mais descida pra aquele lado. Cansada de subir. É quando você... Quando você olha pro lado. Essa é a vista. Bela. Um povo aqui se organizando pra esquiar. Um povo ali fazendo um trekking. Na neve. E eu aqui. Bela e plena. Morrendo depois de subir. Sim. Mas... Apaixonada pela vista. Não. Com um pouco medo de voltar nesse... Trocinho. Esqueci o nome. Pela fé. Mas ó. Ih. Vai chover. Dois. Ai. 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 Estou eu sentada também. Porque o Lucas tá morrendo de frio. pra se esquentar um pouco pra sentir de novo as mãos e aí a gente volta pra pegar o teleférico e voltar pra pegar o trem e tudo mais, essas coisas é isso, mas eu tô impressionada com a beleza eita a pessoa da Cine de Banda uma coisa aqui, ó refletir na vida se esquentando e eu apreciando a vista meu Deus a galera fica toda aqui sentada se esquentando agora tem uma leve fila pra voltar porque muita gente que tava esquiando tá voltando no mesmo temzinho que a gente veio que tava vazio agora o trem vai voltar cheio de gente e não sei quanto tempo a gente vai demorar aqui acho que pelo menos uma meia hora mas vale muito a pena é muito lindo, deixa eu virar aqui essa turmente é o lugar, cara o lugar, é bonito bonito, bonito, bonito então a gente vai esperar por aqui pra chegar o trenzinho voltar lá pra baixo pra gente almoçar e ir pra o hotel a gente vai começar a arrumar nossas malas que amanhã a gente volta pra Paris pra gente passar sexta e sábado o nosso bolso pra João Pessoa é de volta no sábado e aí a gente vai passar mais tecnicamente dois dias aí em Paris e é isso olha o nosso aviso de final de tarde não tem pôr do sol porque o pôr do sol acontece do outro lado mas fica tão bonito nossos casinhos começam a se acender muito vibes olha a gente veio comer de novo no restaurante italiano italiana a gente veio comer comida indiana e várias coisas eu consigo concentrar é muito feio não tá não, tá linda linda curte e comenta quem acha que ela é linda a gente veio no indiano que a gente veio no primeiro dia quando a gente chegou a gente gostou bastante e aí a gente vai comer mas comer com as mesmas coisas porque mais uma vez que a gente gostou bastante mas eu vou mostrar pra vocês mostrar o preço que eu acho que eu não mostrei na primeira vez e é isso olha lá a musiquinha eu tinha comido comida indiana o que você achou? gostou bastante? e não fala não esse menino não ele só faz gestos gostei é muito bom uau que descrição galera gostei e sintam por vocês mesmo como é bom comer de indiana vale a pena pra quem não sabe quando morei nos Estados Unidos eu adorava comer comida indiana porque minha host family me apresentou e aí quando a gente chegou aqui que eu vi que tinha resolvi convencer o Lucas a comer porque eu gostava muito de um prato chamado tica maçada e aí a gente pedia esse mesmo prato e o Lucas gostou e aí é isso essa é a história da comida indiana da minha história com a comida indiana tá bom Luquinhas? a história da comida indiana toda mas a minha história com a comida indiana como eu descobri a comida indiana olha aí ó aqui tá o tica maçala chicken tica maçala fried rice egg fried rice né que é ovo com arroz frito basicamente é ovo frito no arroz esse aqui é o chicken tica sem ser maçala e aqui nós temos um mango que é um pão é indiano eu acho enfim tudo muito gostoso e a minha coquinha zero também vamos comer e aí e aí e aí e aí e aí e aí A dona do restaurante parou o Lucas porque viu que eu tava filmando Aí ele me chamou para provar um chá indiano E aí ela acabou de dizer que eles têm outros restaurantes no Nepal E que é na montanha, que é super alto 8 mil metros 8 mil metros de altura Os restaurantes eram tudo nas alturas Vale a pena visitar, a gente não gostou bastante, tanto que a gente voltou A gente veio o primeiro dia E a gente tentou voltar inclusive outros dias Só que foi na hora do almoço que tava fechado Porque era 3 horas da tarde, então nosso almoço que a gente tava morando errado Mas... A gente voltou e tá uma delícia comigo É isso E ela tá aqui há 35 anos E a Lucas já disse, peraí, eu vou virar pra ele O restaurante Fala, mamãe O restaurante também tá aqui há 35 anos já Fechado com o que ela falou, né? E ela mora aqui também É muito da nossa E só aqui tem dois tipos de almoço Exato É um que é mais pra... pelo que vier barbecue grill E esse aqui é um rolé mais... Com espacios E molhinhos E o cházinho que ele tá servindo pra nós E o cházinho 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 Tá bem quente E a gente vai esperar um pouquinho Não Não Mas quando eu estava vivendo nos Estados Unidos Eu provei a comida indiana E eu gostei E eu gostei Então... Esse aqui foi o segundo que eu cheio As vezes que chegamos aqui Ele disse Vamos provar essa comida indiana Porque eu gostei Então foi o primeiro tempo E ele gostei também É E Eu nunca vi chá Leitovo assim É Eu sempre gostei Porque a gente tava apaixonada pelo cheiro do chá Lá vai, lá vai, lá vai É muito diferente o gosto Calma, vou provar de novo É muito diferente Muito diferente E não é ruim não Dá pra tomar já Não dá Não é ruim Isso é muito diferente o gosto Não sei nem como Descrever Descrever O cheiro Não sei nem O cheiro de comida O cheiro de comida Eu não especiaria Eu não consigo identificar exatamente Porque é O cheiro é muito bom Tô podendo ficar sozinho É Já gostou É Alguma coisa que você toma facilmente pra dormir no frio É Muito gostosinho Tipo assim Ah, vou deitar Quero assistir Algum coisinha pra dormir assim Vou deitar na camisa Vou dormir Top É Do leite quentinho É muito isso É um pedinho assim É pra Relaxar Você ficar quentinho com o dente A dona não A dona é um amor Ela ficou conversando com a gente São várias coisas Vale muito a pena vir Tanto pelo tratamento Tanto pela comida No entanto que a gente já voltou A gente queria ter vindo mais vezes Infelizmente a gente já tá indo amanhã Senão a gente voltaria novamente Mas O nome do restaurante é Anapurna E tem em outros lugares Tem em outros países Como ela falou Tem no Nepal E Aqui Elas tem dois também Dois restaurantes Vale muito a pena Agora a gente tá voltando Pra o nosso hotel Andando aqui no frio A rua chega tá vazia Comparado quando tá de tarde Tem ninguém na rua basicamente Só uma galera Que parece que tá indo pros seus hotéis também E aí agora a gente vai Arrumar a mala Porque A gente tem que acordar Antes de sete horas da manhã Pra vir Pra essa parte da cidade de novo Pra pegar nosso ônibus De volta pra Genebra E de Genebra Pegar o nosso avião pra Paris Então Agora de noite é só Arrumar a mala E dormir Vou mostrar aqui Como é que tá a rua Sem ninguém Vazia, vazia Olha Agora fica sem as montanhas ao fundo Porque não dá pra ver as montanhas Mas Ainda assim Uma cidade muito charmosinha E agora eu vou recolher minha mão Porque senão eu vou congelar A gente ia vir pra A gente ia vir pra... O que mais me galho? A gente ia vir pra... A gente ia vir prontar só pra arrumar nossas balas Mas a gente deixou nossos amiguinhos E a gente tá jogando sobre a câmera Agora sim Estamos de volta ao nosso quarto E vou mostrar a situação pra vocês Porque tá... Too much Todo mundo leva vergonha talvez Mas é isso A gente vai arrumar agora as malas Todas as minhas coisas que estão aqui no chão Todas as coisas de Lucas que estão ali E aí... Nanar Dormir pra gente E acordar amanhã Logo ser de 6 horas de amanhã A gente deve estar acordando Pra ir pro ponto de ônibus Que o nosso ônibus sai daqui De 7 horas de amanhã Pra gente chegar De 8 e pouquinho no aeroporto Então... Porque aqui é a vida real, né? A gente mostra o que a gente tá passando Isso aqui... É tudo roupa minha Que tá tudo jogada Eu tenho que colocar tudo dentro dos sacos A vácuo aqui, ó... Que eu trouxe Porque se eu não trouxesse esses sacos A vácuo não ia caber nada Dentro da minha mala E aí... Tem sapato que tá aqui Calma, deixa eu virar pro resto do quarto Ó, aí tem roupa aqui Tem roupa aqui Tem roupa aqui As coisas de Lucas estão todas jogadas nesse vão E é isso, entendeu? A gente tem mais coisa ali do outro quarto No outro lado do quarto Que a gente tem que pegar também Enfim... Bagunça total Mas isso a gente vai ajeitar e vai ficar bonito Terminei minha mala O Lucas terminou a mala dele Falta só colocar essa roupa que eu tô vestindo Que eu vou dormir com ela Amanhã eu vou enfiar na mala de Lucas Se Deus quiser vai dar certo E... É isso, já são meia-noite e meia Então a gente vai acordar de 6 horas na manhã E... Bazar Então assim Poucas horas de som terei É isso Deu tudo certo? Mala tá pesada? Sim, mas a gente vai despachar Depois do estresse que teve pra vir pra cá Então a gente pagou 165 reais Só pra despachar a mala É isso Mas o dia de hoje Foi feito Foi incrível E... Até amanhã